Hello pessoal, vocês estão assistindo ao canal Playmove e a Nina e solta a vinheta Bom pessoal, eu ando muito sumida ultimamente, então resolvi gravar um vídeo sobre esse ano E nesse vídeo de hoje eu não vou falar sobre filmes, tá gente? Eu não vou falar sobre reflexão, eu não vou falar nada dessas coisas, eu vou falar uma experiência minha Pra quem não sabe, eu ano passado eu havia feito duas tatuagens, que foi essa e essa E eu gostei da experiência, né? Acabei fazendo mais tatuagens, então eu vou falar sobre cada uma delas O significado, o que ela significa pra mim e por que eu amo tanto tatuagem Gente, eu sempre achei bonito e uma maneira da pessoa expressar o que ela tá sentindo através de tatuagem Sempre tive vontade de fazer, pode me casar com esse marido, ele não tem esses lances, essas tretas, né? Então a gente combinou e eu fiz, né? Eu acabei fazendo essa rosa, né? E o significado dela pra mim, significa beleza aqui no mundo, né? Essa daqui, que é o significado maior de todos, que é o nome da minha filha, né? Aí daí eu fiz essa Bom gente, eu vou deixar o trechinho de cada tatuagem que eu fiz, não vou deixar o tatuagem só assim Vou botar só um pequeno trecho, tá aqui dentro de cada uma dessas tatuagens Olha a rosa Na rosa, essa rosa não funciona, não é carinho Tchau aí, vai Tchau, tchau Tchau Tchau. 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 E é um pentagrama, né? É um cibonó de confeição, gente. Eu fiz essa tatuagem porque... Por conta dessa série aqui. Sobrenatural, né? Eu sou super, super fã dessa série. Tem uma coleção completa, né? Então, assim, eu sempre tenho vontade de fazer esse símbolo. Sempre que eu precisei ver a história, né? E realmente é um cibonó de confeição. Vocês podem até pensar, não, que é um cibonó do demônio. Mas não é, gente, ó. Geralmente, um pentagrama, ele tem que ser completo, ó. Ser todo, totalmente trançado, fechadinho. E essa não é, ó. Você tem essa aberturazinha, tem esse cibonó aqui, ó, do lado. Então, não tem condição de ser um cibonó de... Feito isso maligno mesmo, né? Tem vários situados que o povo usa, né? Pentagrama. A outra tatuagem que eu fiz, que pra mim, é uma das melhores. Muita gente não achou muito bonito, mas eu amei. E é sobre a cinza. Gente, que é o Dragon Ball Z. Eu sou muito, muito fã do Dragon Ball. Aí, isso aqui é a esfera de quatro estrelas, né? E o Z. Só que ainda não faz trabalho, tá, gente? Falta pintar. A gente tá vermelha, a gente tá de laranja, né? E acabou o criatório aqui, que é o Deku de Leandro, e o Cid do Recinto tem, né, uma tradução. Se você soprar o Deku de Leandro, isso aqui são os seus sonhos. São as pétalas dele, tá vendo? Tem até pétalazinha aqui, pássaro voando, beleza? É preciso força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. E assim, gente, essa tatuagem é só essa frase, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 o rastro da borboleta e essa outra borboleta com rastro tudo isso aqui foi por fora dessa tatuagem tá gente eu tô sentindo mais preconceito porque né eu moro em cidade pequena né sempre tem três pessoas que têm preconceito então eu sinto muito isso às vezes quando eu vou para uma loja eu reparo o povo olha demais eu não sei se é olhando e comentando que bonita é preta linha maluqueira porque sempre tem isso né gente então assim eu me sinto meio apreensiva por conta disso por conta desse tipo de preconceito que existe tá gente não adianta eu falar não não existe preconceito existe sim então esse é o maior ressentimento porém eu não vou deixar de fazer tatuagem gente é só mais preconceito que existe eu não vou deixar de fazer tatuagem por conta de preconceito sendo que eu não sou que os outros imaginam não é porque uma pessoa tem tatuagem que ela é que ela é usada de drogas e ela é maluqueira e ela faz as coisas erradas não gente isso é apenas uma maneira de expressão se você tá passando por algum sofrimento se tatuar é a melhor maneira que você quer transmitir como você tá sentindo então assim gente não dói não tem essa dúvida que não dói eu fiz essa dormindo gente eu dormi nessa tatuagem aqui eu dormi então assim eu vou fazer mais né eu tô querendo fazer me dê gente me dê dicas de tatuagem por favor eu tô querendo fazer uma pena aqui junto com os pássaros eu vou fazer o vedita tá gente vou atuar o vedita aqui nessa outra coxa do lado do do rival dele na série né então vou tatuar aqui o vedita eu tenho muita vontade de preencher esse braço mas eu ainda não não escolhi uma tatuagem só o ideal seria eu fazer uma só né e não tá entrelaçando uma coisa fica meio distorcido uma rosa uma casa um segredo de demônio da minha filha então eu tô achando muito enfeitado o ideal seria uma só então gente se vocês tiveram com uma dica por favor enviem pra mim nomes de sites e livrar fotos lá nos comentários que eu vou ler e vou comentar junto com vocês então gente já falta tá gente do vedita que eu vou fazer e também vou fazer uma caveira aqui eu gosto muito gente de caveira pra quem não sabe eu sou viciada de caveirinha então vou fazer uma aqui pequenininha e assim gente é mais o preconceito que perde entendeu então eu não acho que eu vou parar por conta do preconceito se vocês gostam também não parem por conta do preconceito bom gente esse vídeo é falando sobre essas tatuagens né o que eu acho o que representa pra mim o que significa pra mim o que eu tenho vontade de fazer não é cabeça de ninguém é porque eu vejo uma pessoa tem não quero ter não é porque eu sempre gostei de fazer sempre achei linda e tatuagem se a gente pensar bem a ideia de antigo os índios se pintavam antes de assistir a tatuagem de pinta na pele da pessoa então isso é bem assim então gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam lá no canal clique no botão de gostei comentem e compartilhem o vídeo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau